O jogo jogado O que é isso? O que é isso? Eu tava vindo da onde ali O que é isso? Salve, salve Fala um alô 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 Parece que era no mar Fala um alô Fala um alô Eu vi Travessa ali E cai ali Fange inimigo no ar Eita Pelo da puta De 12 fica fácil Pelo da puta Respira Fala um alô 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 Tem reforços chegando na área Fala um alô Ai O objetivo é eliminar todos os alvos da caçada. Objetivo primário concluído. Todos os alvos eliminados. É pra mim? Obrigado! Fante inimigo no ar. Fante inimigo ativo. oh fiveza... É. Oxi, oxi. Oxi, 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 oxi. Tem que gravar um louco? Pode, pode. Ai cara, eu esboguei do nada, Jão. Chapeia. Ó aqui, Rodrigo. O que? Pega aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Vai aparecer aqui. Marcando auto-reanimação. Pega isso aqui, tá mentira. Deixa eu ver a mensagem aqui. Acho que ela tá falando. Ah, legal. Fante inimigo do ar. Olha lá, já vem a mensagem. Eu entro, vou dormir. Vixi, ele vai ver de mim agora. Ó, cadê o, cadê o marcadinho, você porra? 11. Falta só mais um pouquinho pra comprar caixa, hein, galera. Carina. Cadê? Cadê o, cadê o, cadê o, cadê o tu, correr? Calida, cadê a menda. Você já pôde a menda. Traxa, chega, vai de casa, velho. Cala, volta. Táiciado. o cara tá sozinho ali mano, no estádio não tá na alta, não tá mais não dá a volta aqui agora eu já estou esperando vocês aqui já está na partinha aqui olha pega aqui alguém, alguns é da manga pera ai vandopani, já está ai? pão salvado pão salvado aparação lançada vand inimigo não estou conseguindo jogar um ataque Oh, eu joguei a concurso! Tem um de escudo e um corno lá, chifrodo O cara xingando nós, o boga de bumbum. Xingando, mano. Olha lá, tá lá no meu loot, tá lá no meu loot. Isso aqui, ó. Tá indo até de você pra dobrar. Ah, não dá, não dá. Tá pingona, tá na figura. Mano, o bicho é ruim, eu dei porrada nele, o cara não me matei. Isso aqui, ó. Vai, vai, vai! Caraca, cadê os caras pão? Oh, ele pegou a minha pincelinha. Não, eu também não sei nem como. Eu peguei, eu peguei, eu peguei e correi dele. Aqui, ó. Boa, baixa confirmada. Mano, pode usar, parça. Arma personalizada aqui. Queremos um escudo, né? Mas não conseguimos pegar. Munição tem, eu tenho aqui. Pode vir. Aqui, ó. Tem um ataque aqui, ó. Ataca aqui, ó. Ah, não, era blindade, tá? Ah, não era blindade, tá? Quinto pra lá. Vou usar a arma dele. Você entra um ataque aqui. Tem alguém aí, velho? Tem alguém aí, velho? Não tô sem Marteus. Eu tô sem Marteus. O cara aqui, mano. Peguei, peguei Tem blindagem sem nada Tá só no ovo Tem em cima do telhado Olha o top de ataque aqui, viado Não pegou em ninguém Ataque a aéreos de precisão aliado ao caminho Matei outro aqui Matei outro aqui Tem um aqui fora Olha o cara lá Subiu o rapel Derrubei um Ele tá no meu lado aqui, Rodrigo Olha em cima Ataque a aéreos de precisão aliado ao caminho Nosso ataque de mordeiro tá a caminho Vante inimigo ativo Vante inimigo na área Ixi, tem uma forrada vindo aqui nas costas Tô indo Tem um acidente ali, ó Ó, pinde azul tem muito cara, viu? Marca os cara, marca os cara Tão em cima, tô em cima Eu estou aqui galera, tem um time O cara aqui, o cara aqui, o cara está aqui Tem um time aqui comigo Comi, comi, comi Tem blindagem, tem blindagem aí Tem um time inteiro aqui Sai para a zona, segure agora Ataque aéreo aliado, chegando Baixa a dupla, baixa a dupla Ah, mentira Caiu Você vai subir primeiro que ele, você vai subir primeiro que ele Caraca Caraca Inimigo descendo na área, de olho no céu Acho que eu salvei você, condomônio, porque eu dei baixa a dupla lá onde você estava Caraca Ataque de morteiro a caminho agora Quer ligar a luz ou não? Não, ele caiu por causa do gás Tem uns caras lá na compra Eu tentava fazer um sacrifício Se ela compra ali, não dá nada Fica aí, fica aí, fica aí É tudo de máscara, eu acho que não Espera velho, deixa Está suave e bate Tinha um cara no moinho, hein, mano Ainda tem Olha lá 2 segundos, eu tenho que ir daqui a pouco É, ô... Pão sovado, você matou 2, mano Eu vi ali, eu já fiz Não deu pra comprar o quarto do cara, mano Jogou? Era eu, tá suave, tá suave, tá suave, tá suave, tá suave Cadê lá? Agora você tem dinheiro pra comprar, é foda? Obrigado Sai da safe, sai da safe, sai da safe Tem cara na... Em cima de você Eu vi, eu vi Gato de movimento Altaqueiro, de precisão inimigo, se prot... É melhor entrar na rua Ela é em cima de longe Retom 10, continue E aí E aí é você o chenor Bill parece que tem alguém debaixo de você tem tem pior que tem mesmo padovante padovante isso moleque muito bom esse daí é uma partida muito emocionante só faltava ele mano não, tinha mais um o que mais? Bora mais um, bora mais um Caraca, mano, não deu, não deu